Eu sei que o Tite ficou queimado com algumas atitudes na seleção brasileira e especialmente considerações feitas naquele jogo que desclassificou o Brasil na Copa do Catar. De qualquer forma, aqueles que condenam, criticam o treinador, vão de concordar que ele é um bom profissional. Tem um currículo sensacional, é campeão do mundo, campeão da Libertadores, tem tantos títulos e sua competência é apenas uma questão de ponto de vista, de preferência de cada um. Por isso, acho que o Flamengo fez um grande negócio, fez uma boa contratação. O futebol brasileiro ganha com a ida de Tite para o time com a maior torcida do Brasil e com o potencial para contratar grandes jogadores, além de manter vários deles que são aproveitáveis, que estão lá no elenco. Bambambam, gente!